Oh, que coisa do trem bonita Não tenhas piedade, pode ir embora, te querei aqui Estou pressentindo, é chegada a hora e você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu desabouro É melhor assim do que prender alguém que não tem amor É que nesta casa de hoje em dia, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada abdicento que a porta quer, vou lembrar você Florenta me renda, chorarei contigo para ninguém Oh, morena querida do meu coração Vai chorando, companheira Não tem piedade, pode ir embora, a vida é assim Você não tem culpa de não me amar, de não gostar de mim Essa é a lei sempre quando a gente entrega um coração Termina sozinho chorando as mágoas da desilusão É que nesta casa de hoje em dia, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada abdicento que eu vou tocar, vou lembrar você Porém, só que pensa, chorarei contigo para ninguém ter Amém Amém